Vem comigo aqui, recado do Tela, espectador, DDD 33, 99, 11, 14, 43. Considerando que vai chegar o dia das mamães domingo, nós estamos conferindo esse espaço pra você homenagear a sua mamãe. Você já fez a sua, né? Não já? Muito bom, ela, da sua mãe, foi o recordista, viu, Lamoni? Muito, eu tô com o do Gabigol engatilhado aqui também. 99, 11, 14, 43. Ei, Jutelão, vamos ver o que é que tem. Aí, ó, aí, ó. Ué, que é isso? Cidadania americana? Ush! Hã? Vamos ver, vamos ver. Boa tarde, Nico. Quero parabenizar a minha rainha pelo dia das mães, que é neste domingo. E também pelo tão sonhado visto americano. Aí sim, hein? Ó, passamos por dias cinzentos. Mas essa guerreira permanece firme com o nosso Deus. Te amo, mãe, Gleice do Baixo São Paulo. Olha ela, habilitadíssima para entrar lá na terra do tio Sam. United States of America. Congratulation. Ah, my money! Aí, ó. Beijo pra ela, Gleice. Beijo, beijo. É, aí, que dia das mães diferente, né? É, e às vezes a pessoa fala assim, ah, mas... É, o que que vale um visto americano? Não, talvez ela queira lá visitar o filho, ou um parente, ou um sobrinho, ou alguém que esteja lá, não é? Né? Próxima, parabéns pra ela, viu, Gleice? Aí, ó. Boa tarde, Nico e equipe do BG. Manda aquele cheiro para minha mamis. Vou mandar agora. Aí, ó. Orli, o nome dela. A melhor e mais espetacular mãe do universo. Te amo, mãe. Ah, meu nome é Rose. E sou uma mãe também de dois tesouros. Natália e João Paulo. Feliz dia para todas as mamães. Então, além do feliz dia para a mamãe, para a sua mamãe, que é a mais espetacular do universo, segundo você, um beijo também pra você. Ah, tem tesoura, falou. Fala, minha mãe, sei o que, a melhor e espetacular mãe do universo. Ah, meu nome é Rose, sou também. Ela, dois tesouros. Ela trabalhava no alto mar, aí ela achou aqueles baú da época de filme. Dois tesouros. Próxima! Aí, ó. Oi, Nico. Gostaria de desejar um feliz dia das mães para uma mulher muito guerreira. A minha mãe, a Giovana, ela é trabalhadora e esforçada. Eu a amo muito. A Evely. Aí, e ela tá tomando... É o que ela, Moneca, que fala? Negócio de shape. O que é que é? Shape, não? Hã? Que caipirinha. Ele é suco de limão. Negócio de... Pode tomar caipirinha essa hora, não? Mas ele pode. Shape. É, shape que fala. Boa tarde, Nico. Me chama o Marcos e moro no Novo Vila. Bretas. Nico, domingo é o dia das mães. E desde já, quero parabéns à minha mãe, a dona Laura. Ela mora no CIR. E quero dizer a ela que tenho o maior orgulho de tê-la como a minha mãe. Quero agradecê-la por todos os ensinamentos. Mãe, te amo, dizia ele. Nico, seu programa está a cada dia mais nota mil. Tamo junto, Marcos. Um beijo pra sua mamãe. A dona Laura está lá no CIR. Ei, dona Laura. Smith está preparando uma surpresa pra senhora. É. Vocês não vão ficar só naquele poema, não. Vocês têm que comprar alguma coisa pra mãe de vocês. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Dinei, do Pérola. Fala, Dinei. Manda um cheiro pra minha guerreira, a dona Lena. Te amo, mãe. Obrigado. Diz o Dinei. Um beijo pra dona Lena. A guerreira aí. Tá lá no Pérola. Tamo junto. Parabéns pelo dia das mamães. Ó, e dica de presente, nada de ficar dando copo de liquidificador. Já viu, Lamoni? A pessoa chega no domingo na casa da mãe dele. Tão, mãe, eu trouxe pra senhora um copo de liquidificador de presente. Hã? Ó, jogo de chico. Que copo? Aquele copo, aquele copo azulão, aquele copo marronzado. Que copo é feio demais, gente. Hã? Aquele copo é feio demais. Não gosto de tomar água na casa de ninguém, né? Que copo azulão, feioso. Trim feio, rapaz. Chega lá, toma, mãe. Seis copos. Por que seis? E não é um copo só. Mas se quebrar, tem mais cedo. Não, para de dar isso pra sua mãe, rapaz. O outro chega. Tão, mãe, copo de liquidificador. Hã? O outro. Rapaz, eu vi o cara uma vez, deu pra mãe dele três borrachinhas de colocar no panela de pressão. Tava precisando. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Andresa de Patiga, Nova Esperança. Balança, BG. Tamo junto. Sextou, Nico. Hoje quero homenagear a minha rainha, que me deu a vida. Ela se chama Neri. E mora em Ipaba. Mãe, quero dizer que eu te amo muito. A senhora é razão da minha vida. Glorifica a Deus pela vida da senhora. Te amo, minha rainha. Um feliz dia das mães pra todas as mamães que estão assistindo o programa. Segue a dica do apresentador. Vai dar presente aborrecido, não. É. Vem comigo aqui. Daqui a pouco tem mais. Você pode mandar sua mensagem. 99, 111, 14, 43. Vai, Nicol Mendes. Vai dar tempo. Manda, manda. Nós vamos mostrar aqui daqui a pouquinho.